Ui, meu Deus do céu! Achei, Brutinho! Ei, Brutinho! Brutinho, eu estou fazendo o bolo... Ei! O que é, rapaz? Espera aí... Espera aí... Espera aí... Olha aí... Olha aí... Aí é por isso que você tem que acreditar... Saiu correndo por isso que ele está com medo? Olha... Eita! Olha esse nulá que é treinado... Para amarrar menino da desgraça... Susto da porra que eu estou... Ah, eu vou matar velho... Ei, espera aí... Olha aí, calma... Vamos se acalmar... Nós tudinho acredito em você... O único que não acredita é seu irmão... É... Vamos se acalmar... Vamos se transformar disso aí, rapaz... Susto da desgraça... Susto de quê? Agora está com medo... Olha... Não... Vala... Meu Deus do céu... Meu Deus do céu... Vem... Tu vai para lá com as mãos atrás, cara... Ei... 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 Espera aí... Espera aí... Calma aí... Tu está vendo que teu irmão não está bem não... Eita... Ele está fazendo um malabarismo feio aí... Meu Jesus... E não falou nada até agora... Ei... Ei... Vai lá... Vai lá... Vem aqui... Para nós conversar, rapaz... Aqui é teu... Aqui não está no corpo do teu irmão não... Rapaz... Vamos lá conversar, rapaz... Ei... Vamos se acalmar... Vamos se acalmar... Vamos se acalmar... É a tua família aqui... É teu irmão... Peço de família... Dudu... 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 Menina... Aqui é a tua família, Dudu... Dudu... Me ataca não, Dudu... Espera aí, Dudu... É a tua família... Como você vai falar? Sai, rapaz... Vai lá... Sai, rapaz... Vai lá... Ei, ei, ei... Ei, ei, ei... Ei, rapaz... Ei, para aí, para aí... Ei, para aí, para aí... Ei, para lá, Elifancinho... Ei... Dudu... Ei... Ei, Brutu... Está aqui... Está aqui... Para aí, para aí, para aí... Para aí, para aí... Vamos começar... Não, não... Vamos começar aqui... Pera aí... Não abre a banheira não, rapaz... Pera aí... Pera aí... Ó... Vamos fazer assim... Segura aqui... Segura aqui... Pera aí... Pera aí... Pera aí... Vamos ver o que é isso aqui... Ainda perto... Ó... Está vendo? Tu sabe o que é isso aí? É bicho... Ele está vendo... É bicho essa perna... Pera aí... Pera aí... Pera aí... Vamos fazer assim... Dudu... Começa a falar comigo... Dudu... Tu está se transformando... Realmente numa aranha? Ai... Eu estou me transformando... Sai teu... É... Sai ou não? Psiu... Sai teu ou não? Sai teu... Sai do rabo desse infeliz aí... Vamos testar... Vamos testar... Tu está reduzindo... Eu quero testar a cara de nada... Olha o jeito... Olha o jeito... Churri no Portugal... Olha o menino para lá... Olha o menino... Olha o menino... Não tem nada a ver com ninguém... Pera aí... Vamos conversar... Vamos conversar... Isso aí pode te ajudar... Muitas coisas... Imagina... Só não estar até aí... Daqui para isso aí... Não sei dar para onde... Rapidão... Daqui para a China... Homem... Esse moleque não sabe fazer nada não... Aí ele pegou essa perna aqui... Ó... Olha isso aí... E tu estava com medo por quê? E tu estava com medo por quê? Por quê? Porque eu não tinha visto essa perna ainda... Aí é qualquer mulão muveio... Que ela achou no lixão... Pois vamos fazer assim... Dudu... Dudu... Não... E tu vai pelar... O senhor está agora lascou... Pera aí... Pera aí... Vamos fazer assim... Tu se assustou por quê? Por que foi que tu saiu correndo? Oxente... Eu tinha visto essa perna aí já... Eu não estou vendo nem agora não... Essa desgraça aí... Que é qualquer mulão muveio... Que ela achou no lixão... Pera aí meu filho... Você Brutinho... O moleque está ficando é doida... Vamos fazer assim... Dudu... Cadê a cara da bola que estava aqui... Vou dar um chute... E tu vai parar a bola com a teia... Já que tu está coisando... Pera aí... Deixa eu pegar a bola aqui... Já tu está dormindo... Ó... Mas era só o que eu falava mesmo... Esse moleque inventar... Ó... Arrança a bola aqui... Inventar o quê? Tu não está acreditando em que seu irmão vira um aranha não? Não... Porque tu quer acreditar... Tu acredita só... Eu vou dar um chute na bola... Vai parar... Hã? Eu... Eu chutar a bola... Nele... E nele uma porra... Chutar a bola no seu pai... Pera aí... Pera aí... Pelo que eu entendi o que ele está falando aqui... Para eu sentar a bomba... Que ela vai parar a bola com a teia... Bomba e nele? Aí eu chute forte rapaz... Encosta para lá... Eita... Pera aí... Errei o chute... Ó aí... É porque eu errei o chute... Ah não deixa de frescura bem... Vou chutar agora... E aí... Falhou por que? Fala com nós... Falhou por que essa pesta não sabe fazer nada não... Eu estava preparado não... Eu não estava preparado não... Eu chutei a bola antes eu acho... Eu chutei a bola antes... Foi? Ah a piso foi em bosta essa bola... E tu vai jogar e nem eu arrombado da peste... Vamos fazer assim ó... Para comprar... Calma aí rapaz... Tá cheirando a bosta... Tá cheirando a bosta... Moleque imundo da peste... Não e o que é? Não e a gente que faz... Não e rapaz... O que é? O que é? Rapaz o que é? Olha para tu abaixar... Ô Renan é o chão... É para tu abaixar... Encosta para perto dele... Vai encostar caminhando para perto dele... Olha... Não é em pé... Eu acho que é em pé pelo que eu entendi... Levanta... Quero ver onde é que vai dar essa brincadeira... Dudu... É... É... Se eu... Se eu não te quebrar... Não tapa até agora... Pera aí rapaz... 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 Pera aí... Pera aí... Pera aí... Pera aí... Com baitonagem aí... Tu não viu não? Pera aí... Agora sabe por que é isso aí? Isso aí é porque tu não confia... E não acredita em quem é real... E eu acreditar em cara de nada... Ó... Me deixa de mão... Pera aí... Pera aí rapaz... Vamos fazer o teu teste... Eu duvido que tu... Agora tu vai desafiar eu... Tu me disse que é uma aranha que tem... Não sei o que mais lá... Se eu jogar um bala de água aqui para cima... Com uma parada... Todinha na teia... Para não cair nenhum de nós... Tem certeza? Eu vou pegar um bala de água aqui... Só para... Só para testar isso aí mesmo... Só para testar... Só para testar... Marrocavo é quando nas bestas... Do tanto desse menino aí... Né? Eu... Eu estou aqui dentro... Aí rapaz... É bom... É bom que ele corre todinho... Joga uma lapada... E para de rinchar... Eita meu gente... Dudu... Não vai enxergar esse ponto não... Tu acha que tem... Vai segurar a água... Pode jogar... O que? Água... Em que? Em tu? Não, pera aí... É nóis... Eu vou chamar a tua mãe... Não, não, pera aí... Ei... Não, não, pera aí... Não, não, pera aí... Não, 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 não... Não, 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 não... É em francês... É em francês... É em que? É em francês... Vem aqui... Vem que é em meu... Vai, vai, joga... Vem, vem, pega... Vem para cá... Vem para cá... Se tu não pegar essa água... Todo dia quando sair... Que tu chama de teia... Aí agora tu se torna... Vem para cá... Vem para cá... Vem para cá... Vem para cá... Segura aqui... Pode jogar nele, Dudu? Fica aqui, ó... Para observar de perto... Ah, já joga nele... Eu souber, Dudu... Tu pega com a teia... Tu coitado com o celular... Me dá o celular... Deixa eu segurar... Vai, Dudu... Vem, Dudu... Vai, Dudu... Vai, Dudu... Para outro... Aí agora... Vai para outro, cara... Eu também, menina... Tem que atacar... Olha, vai... Vamos dar perto... Olha, rapaz... Ei... Por que não funcionava... Vai, Dudu... Vai, Dudu... Vai, Dudu... Vai, Dudu... Banheiro pegou... Minha puta... Porra... Aí depois deixa os outros que tem culpa... Caralho... Estrela, Dudu... Vem para cá... Ei... Ei... Para, para, para... Para com isso... Para, rapaz... Tu não sabe brincar... Não sabe entrar na brincadeira... Ei, Dudu... Vem, Dudu... Vai... Vem, Dudu... Hein, Dudu... As meninas tem prazeba... Vem, Dudu... Hã? Tu inventa, hein... Tu inventa prazeba... Que é? Agora tu pegou... Hã? Agora tu pegou... O que? O que? A banheira que ele jogou ali... Pegou a banheira... Ah... Se você gostou do vídeo aí... Deixa o like... Ei, Brutinho... Vem aqui para nós brincar, rapaz... Essa zoeira... Vem cá... Brutinho... É... Vem essa capa... Entra na brincadeira... Entra na zoeira... Tu sabe me informar... Onde é que está a mergêne? Hahaha... Tá falando com tu, Brutinho... Hahaha... Olha lá... Jun... Tu sabe me informar... Onde é que está a mergêne? Sério... Vai... Vai... Ei... Ei... O que mais é que tu engoliu... Um tubo de papel de gente... Fala assim, rapaz... Cala tua boca... E tu está estressado por quê? Vai... Lua... Fala bem... Fala bem... Fala bem... Fala bem... Fala bem... Fala bem... Sem aranha... Não vou vir... Tá porque tem que ver aranha... Jun... Já me comuniquei com as aranhas... Vai... Vai vir um exército de aranha... Manda que sem aranha tem aqui fora... Manda que sem aranha... Joga essas aí que tu tem aí para dentro do banheiro... Joga para dentro do banheiro... Essa daí, Dudu... Olha essas três aí... Espera aí... Deixa eu tirar uma... Joga essas aranhas aí para dentro, olha... Caralhão... Essa aranha está com três aranhas aqui... Agora essa aranha... Ele está com três aranhas aqui... É o quê? João Eduardo está com três aranhas aqui... Joga essa aranha... Joga duas aranhas... Joga... 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 Eu vou botar até três e tu joga... Um... Dois... Três... Jogou... Jogou... Ei... Ta bom... Ta bom... Ta bom... Deixa eu ir... Ta bom... Fica aí... Malu... Deixa o like... Se inscreva... Compartilhe... Porque tu não sabe entrar em brincadeira não... Tu não sabe entrar em brincadeira não... Não sabe entrar em brincadeira não. Não sabe entrar em brincadeira não... Sabia que era eu não. Era eu, mas eu mesmo sabeu. E eu só queria... Saber onde está, né? Gente... Eu queria saber onde está galera do jeito.